Continuando a web série dos 50 anos da Honda, o segundo episódio mostra uma homenagem ao jornalista José Silveira e sua aventura com a CG125. Confira! Receita de sucesso. Traga uma prensa de 300 toneladas do Japão. Construa uma fábrica na Amazônia. Teste sua primeira moto numa viagem pelo Brasil. Pronto. Você tem o veículo mais vendido da história do país. Tempo de preparo? 50 anos. A Zona Franca era uma ideia que tinha acabado de sair do papel. Só existia um hotel, aeroporto e agora a Honda da Amazônia. O Shoichiro Honda gostava do Brasil, acreditava no Brasil, né? Por isso que ele autorizou fazer a fábrica aqui, né? Houve falta de material. O porto de Manaus nunca tinha recebido equipamentos tão grandes e pesados como o nosso. Conta mais pra gente, Sal. O navio chega do Japão, tira do navio, põe no caminhão. Chega na Honda, como é que vai descarregar? Não existia nada. Era uma prensa de 300 toneladas de pressão de fechamento. Prensa é uma máquina que, digamos, tenha 10 metros de altura. Tem pelo menos 3 metros embaixo. E você enterra praticamente a máquina. Mas acho que eles inspiraram na construção da pirâmide do Egito. Como é que resolve uma coisa dessas? Então aquela fundação enorme, enchemos de areia até a boca, assim. Colocamos as madeiras, trilhos de coisa e rolo de tronco de árvore e fomos arrastando. Aí pouco a pouco começamos tirando areia, areia e a base foi assentando e foi assentada. Falei, meu Deus. Agora o detalhe disso é que no início da Honda toda a administração era japonesa. E nenhum deles, logicamente, falava português. Mas e aí? O pessoal da fábrica não sabia o que fazer com a gente. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de mão de obra qualificada. Tínhamos poucos tradutores e muito maus tradutores. Então a gente ajudava o japonês, falava em japonês, a gente traduzia em português. Mas aquela fábrica começou a operação em 76. Soitiro venceu mais essa. E finalmente começa a produção da CG-125. Josias Silveira, aventureiro e jornalista, provocou o presidente da nova fábrica a fazer uma viagem em Manaus-São Paulo para ver se a nova CG-125 aguentava o tranco. O presidente, no caso, era Osamu Lida. Que riu e topou na hora. Não só porque confiava na moto. É que depois de levantar do zero uma fábrica na Amazônia, ele não tinha medo de perrengue nem de estrada ruim. Voltando à aposta, agora sim Josias ia poder testar duas das primeiras CGs. Ele uma laranjinha e o mecânico Yasurito Kato uma azul. Eu lembro muito do pessoal aqui se despedindo, boa sorte, chega vivo, aquelas coisas. E o japonês não fazia ideia da distância que era Manaus para São Paulo. E perguntava toda hora, estamos chegando? Estamos chegando? E não tinha nem 10% do caminho. Eram caminhos de terra, lama, chuva. Teve dinheiro roubado e noite dormida dentro de frigorífico para espantar o calor amazônico. Mosquitos de todos os tipos, tamanhos e modelos. Até um carro desgovernado e bichos que apareciam do nada na estrada quase acabaram com a viagem. A CG passou até no teste do alce. Como a cabra, que não devia estar lá. O teste do alce consiste em uma manobra súbita para avaliar a estabilidade de um carro. É baseada numa guinada repentina, mudando de faixa para, em seguida, retornar à posição inicial. A CG sempre foi uma moto muito robusta. Então ela passava em buraco, em atoleiro, tudo com maior tranquilidade. Até a chegada em São Paulo guardou um temporal para ela. Parecia que não ia dar. Mas a CG passou por 40 centímetros de água. Josias e Cato eram só o pó. Chegaram acabados com sono, frio e fome. A CG precisava de um banho, revisão no contagiros, alinhamento das rodas e só. Passado 40 anos, não esqueço dessa história. Carinho, eu tenho muito carinho nessa manhã. Eu conheci o Brasil em cima de uma CG. Tanto é que a CG virou sinônimo de motocicleta. Ela teve uma trajetória muito interessante porque ela foi crescendo muito ao longo dos anos, ganhando versão freio a disco, depois a CBS, injeção eletrônica, motoflex. Com mais de 13 milhões de unidades, se tornou o veículo mais vendido na história do Brasil. Essa legítima made in Brasil reinou até a década de 80, quando começou um papo de que estava chegando aqui uma set galo importada. Bom demais para ser verdade. Naquela época as importações não estavam proibidas? No próximo episódio você vai ver como outra Honda mexeu com a emoção brasileira.